A nova estrutura administrativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina passou a vigorar em 1º de julho. Com ela foi criada a Diretoria de Informações Estratégicas, uma das apostas do Tribunal para aprofundar a utilização dos recursos da tecnologia da informação que resultem em aumento da efetividade da atuação do Tribunal e aprimoramento da gestão pública. As atribuições do serviço público se resolvem a partir de dados, para a prestação de um melhor serviço para a sociedade. Então, a Diretoria de Informações Estratégicas vem com essa proposta de a gente reunir, utilizar melhor os dados que a gente dispõe, que a gente coleta dos nossos jurisdicionados, confrontá-los com outras bases e utilizar de ferramentas e tecnologia de informação para que a gente possa realizar melhores trabalhos e prestar melhores serviços à sociedade. Com isso, a gente tem muitos ganhos de produtividade, muitos ganhos de qualidade nos trabalhos. Além de a gente, obviamente, ter uma demanda menor de mão de obra para a execução das inúmeras atribuições que o Tribunal tem nas suas competências constitucionais. A Diretoria de Informações Estratégicas está dividida em quatro coordenadorias. Informações para fiscalização, pesquisa e inteligência, fiscalização de tecnologia da informação e apoio à gestão e ao controle. Além disso, a DI busca ideias inovadoras na área de tecnologia da informação. Também é uma atribuição da diretoria a prospecção de novas tecnologias, novas ferramentas, novos métodos de análise de dados. E isso envolve parceria com outros tribunais de contas, especialmente, mas outros órgãos públicos, assim como instituições de ensino e pesquisa com quem a gente se relaciona para esse fim. Legenda Adriana Zanotto